Hoje, no regime atual, não é proibida a participação de pessoas físicas em licitações. Isso nunca foi proibido, mas no regime atual, na Lei 8666, o que acontece? O edital teria que trazer por expresso, olha, é permitida a participação de pessoas físicas. Isso é uma coisa que a gente quase não vê. Por que, Flávia, que nós não vemos isso? Primeiro, porque apesar de ser permitido a contratação de pessoas físicas, como tem ali umas contribuições que o governo precisa pagar, algumas contribuições ali que o governo precisa recolher, acabava ficando um pouco mais cara a participação de pessoas físicas em licitações para o governo. De um outro lado também, nós vivenciamos antigamente, quando os editais permitiam, por exemplo, vou fazer um serviço aqui de jardinagem. Aí ele permitia contratar os serviços de um jardineiro. Então, presta atenção, ninguém tá falando aqui de concurso público, ninguém tá falando aqui de contratar servidor público que vai lá trabalhar na prefeitura, que vai lá trabalhar no ministério, não é isso. Contratação de pessoas que vão trabalhar no órgão como servidor público, isso é concurso público, isso é regra constitucional, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da possibilidade de um edital, ele contratar os serviços, contratar os serviços, contratar o fornecimento do quê? Ou de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física. Então, isso nunca foi proibido, isso sempre foi permitido. Então, não tem nenhuma novidade, tá? Para aqueles que estão achando que isso é uma grande novidade, não é uma novidade.